Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando agora mais um Atletas no Ar na tela da TV Boas Novas. O programa que é uma parceria entre a Rede Boas Novas e a Missão dos Atletas de Cristo. No programa de hoje, muita coisa bacana que você já está acostumado, como por exemplo, o testemunho do ex-jogador de vôlei, Enoque Paulino, no Atleta por Ele Mesmo. No Atletas em Campo, a história do grupo local de Maringá, que já foi frequentado pela corredora paralímpica Terezinha Guilhermina. Tem as novidades do novo Basquete Brasil e a classificação do campeonato. Tem o UFC entrando na área. E também a preparação de atletas olímpicos e paralímpicos para os Jogos de 2016. No momento olímpico, a história do vencedor técnico Bernardinho. E a bola ainda rola pelos campeonatos estaduais e pela Copa Sul-Minas-Rinho. Você pode participar e jogar no time do Atletas no Ar. Você pode participar pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv concorrendo ao nosso CD no momento e aos nossos brindes quando eles forem disponibilizados. Essa semana o pessoal entrou em contato, pediu e valeu a pena. Outra forma de estar adquirindo esses produtos é como, Jorge? Também tem a loja virtual dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Acesse o site dos Atletas de Cristo, além das informações sobre as missões, as viagens missionárias, do que o Atletas de Cristo tem feito no dia a dia. Tem também a loja virtual com todos esses produtos que você viu. Produtos personalizados que você vai receber diretamente na sua casa. Outra maneira de falar com a gente é o nosso WhatsApp. O número é... o DDD é 21. O nosso número é 979-86-4957. Durante o programa vai estar aparecendo aí na sua tela. É isso aí. O pessoal tem participado, tem dado sugestões, pediram para a gente falar mais de Belém. Vamos falar um pouquinho de Belém depois, nos próximos programas. A gente anotou o recado. Na semana que vem a gente vai estar trazendo mais... Fazer aquela ligação entre a gente e o público. E vocês vão estar participando mais conosco. Ligação Rio e Belém diretamente aqui do Atletas no Ar. Outra forma de você participar com a gente também é no Facebook. Entra lá no Facebook dos Atletas de Cristo. Atletas de Cristo Oficial. Procura lá na busca do Facebook. Curte, compartilha a página dos Atletas de Cristo. Assim como a página do Atletas no Ar, que essa semana, no final da última semana, antes do carnaval chegou a mil curtidas. A gente quer muito mais. A gente quer alcançar números ainda maiores. Então você continua curtindo, continua compartilhando para os seus amigos, para os seus colegas da igreja, a galera que gosta de esporte também. E aí lá você pode também ver fotos, ver as nossas chamadas que a gente tem feito agora por vídeo. E aí nisso você vai concorrer também ao CD que está aqui, que já foi mostrado aqui. E aí por conta das mil curtidas, essa semana a gente vai pensar, para a semana que vem, a gente vai pensar num kit mais elaborado e a gente vai anunciar lá no Facebook. Fica ligado lá também. Legal. Ele foi jogador de vôlei com passagem por gigantes das quadras nacionais, como Suzano e Florianópolis. E internacionais, como Turquia e Itália. Enoque Paulino também vestiu a camisa da seleção brasileira e hoje é empresário. E agora vamos ver um pouquinho da história dele, no Atleta por Ele Mesmo. Olá, sou Enoque Paulino, ex-jogador de vôlei profissional. Tenho 39 anos, por 20 anos aí atuei. Iniciei minha carreira profissional em Maringá, passagem por Suzano, Florianópolis, Turquia e Itália, Rio Grande do Sul ali, Canoas, Caxias e São Paulo também. Bom, sou natural de Anápolis, Goiás e morava em Goianese ali, tinha na época de 13 para 14 anos. Como todo garoto daquela época, a gente apaixonado por futebol. Então eu praticava futebol na minha escola, no clube. E aí veio um professor de Maringá, o professor Tadeu, que estudava na escola de freiras. Então teve jogos intersalas, onde você joga todas as modalidades. E ele me viu jogando vôlei ali e me perguntou se eu teria interesse em jogar vôlei, pelo tamanho. Mas eu ainda estava aficionado pelo futebol. Daí tinha uma garota da minha sala, que era apaixonada por vôlei e eu queria chamar a atenção dela. Então eu comecei a me dedicar um pouquinho a mais ao vôlei na escola. E a partir dali foi despertando a paixão. Mas ela veio forte mesmo quando o Brasil foi campeão olímpico em 92. Que foi aquela geração do Marcelo Negrão, Tande, Giovanni e companhia. Aí ali ele me convidou novamente para ir para Maringá fazer um teste. Eu aceitei em 95 e aí comecei a minha carreira. O brasileiro é apaixonado por esporte. E quem não é do meio, ou seja praticante, ou pessoa que acompanha, que está ali no dia a dia, tem a impressão que o atleta é milionário, ele é rico. Mas a realidade é bem diferente. Obviamente tem aqueles que têm um privilégio, uma oportunidade de serem bem remunerados. Mas a grande maioria, grande maioria, eu digo aí, sem medo de errar, 80% de todos os esportes, até o futebol, realmente é pela paixão. Hoje a mídia, o vôleibol, ele é o segundo esporte no país. Então ele tem um alcance muito grande e fez com que atraísse alguns patrocinadores. Mas por questões políticas, há uma dificuldade muito grande das equipes manter o patrocínio. Imagina um garoto do interior de Goiás, de uma escola, de uma cidade onde pouco mais de 200 mil habitantes. Você tem a oportunidade de conhecer alguns países, aprender outras línguas. E aí você chega no ápice, que é a seleção brasileira, onde se reúne os melhores jogadores na teoria daquela categoria. Eu falo na teoria porque sempre fica alguém de fora, sempre vai faltar algum ali que poderia estar vestindo aquela camisa. E para mim foi uma honra. Eu sou apaixonado pelo meu país, sou brasileiro mesmo. Fico bravo quando reclamo do meu país, quando falam mal. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que tem que ser feita, mas ainda assim é o meu país. Então quando eu tive o privilégio de vestir a camisa da seleção, foi um orgulho para a família, para os amigos. Eu dei o testemunho aqui nos atletas que eu não realizei todos os objetivos que eu tracei. E um deles seria jogar uma Olimpíada. Eu não tive esse privilégio, mas estive ao lado de todos aqueles que estiveram ali. Então passei a ser torcedor. Mas eu lembro até hoje, quando eu cheguei no quarto, estava a mochilinha com a camisa com o nome. Aí você olha, poxa, meu nome que está aqui, eu que vesti essa camisa. É muito legal, é uma emoção muito grande. Eu vim de uma família cristã, minha família é presbiteriana, mas desde pequeno, então, sempre estive dentro de igreja. Mas tomar uma posição mesmo, sair de cima do muro que a gente fala, foi quando eu já era adulto já, foi no ano de 2004. Inclusive foi no ano do meu casamento. Eu já estava sentindo aquele incômodo, aquele vazio já antes de me batizar, porém ainda não tinha tomado posição. Aí quando eu conheci a minha esposa, que já era já convertida, fiquei apaixonado quando eu a conheci, queria namorá-la. Porém, por fato dela já ser convertida ou não, acabou que a gente só ficava ali conversando, e ela me indagando, perguntando. Enfim, foi um grande incentivo por parte dela para que eu tomasse a decisão. Não foi somente por causa dela, eu já tinha decidido já, só estava protocolando. Acredito que acontece com muitos aí, que tem aquela vontade já, que já sente aquele desejo, aquele arder no coração, mas ainda fica esperando algum sentimento, alguma sensação. Ah, não senti ainda o toque, mas não é assim, é uma decisão. Você precisa decidir. Quando você vai caminhando para o fim, se você sabe que aquilo está perto de acabar, eu lembro que o Giovanni falou para mim em 2011, ele era meu técnico, e ele falou assim, Enoque, aproveita daqui para frente cada dia, você é um cara que se dedica muito, mas agora curte. Porque o atleta profissional tem aquela cobrança, ele tem aquela responsabilidade, então você começa por prazer, mas depois vira realmente um trabalho. E no meu final, quando eu estava caminhando para o final, eu recuperei esse prazer, porque eu sabia que estava acabando, então eu procurei manter a responsabilidade, mas curtir o máximo. Então, particularmente, eu tive uma transição tranquila, não tive, a família ficou até muito preocupada, todo dia alguém me ligando, como é que você está, como é que você está, está tranquilo? Eu comecei a perceber que estava constante, eu falei, gente, o que está acontecendo? E a minha esposa confidenciou, não, está todo mundo preocupado, porque você é apaixonado, acordava na maior felicidade de fazer, de treinar aquela coisa, de repente para, né? Eu falei assim, não, apesar de ter sido uma decisão que foi rápida, no meu interior eu já estava trabalhando, já estava conversando com Deus, já estava viabilizando essa possibilidade. Até porque a minha paixão é Jesus, então o resto é lucro, o que a gente tem ali é lucro, mas a grande maioria sofre muito. Eu sou o Enoque Paulino e também sou atleta de Cristo. Aí a história do Enoque Paulino, rapaz, gente finíssima ele. Um grande, um de fato gigante, né? Perto da gente, então a gente esteve com ele, o rapaz é alto. Pediu até para fazer sentada, porque imagina. Ia ser melhor, e foi melhor mesmo de fato fazer sentada ali com ele. O que acontece? Queria destacar com você rapidamente, Natão, o que ele comentou ali, sobre curtir o final da carreira. A gente fala muito aqui de categoria de base, de passagem e tal, e é isso que às vezes a garotada não entende, porque na categoria de base eles conseguem ainda curtir um pouco mais o esporte. Todo mundo começa praticando esporte por prazer, né? Acho difícil alguém que comece a praticar algum esporte que não seja por prazer, por paixão a esse esporte, né? E aí quando a coisa vai para o profissional, como ele falou ali, a rotina, a pressão, a cobrança, isso muda um pouco as características da sua prática esportiva. Você torna aquilo a sua profissão e nem sempre você consegue fazer aquilo ali todos os dias com prazer. Obviamente, os títulos, as conquistas vão te dando esse prazer de conquistar, de estar ali no dia a dia. Mas é importante o pessoal ficar ligado com isso, tanto na passagem para o profissional, quanto na parada de carreira, ter essa preparação, principalmente psicológica. É verdade, ele falou bem, né? Olha o que a gente vai fazer quando eu parar. Acho que eu vou abrir, vou virar empresário, abrir uma loja de esportes. Foi isso que ele foi fazendo e direcionando o dinheiro que ele conseguiu, o caixazinho que ele conseguiu guardar. E é isso, o atleta tem que se planejar, porque uma carreira que dura o quê? 10, 15 anos, ela passa muito rápido, né? Então é sempre bom, sempre bom frisar esse ponto aí e é assim que tem que ser. Assim como a questão que ele falou, né? Provavelmente 80, não dá para cravar isso aqui, mas é até legal de repente de algum dia haver um estudo sobre isso, exatamente. Quanto a questão da quantidade, da porcentagem de atletas que não tem esse dinheiro todo que a galera pensa que eles têm, né? Porque, como ele falou, a maioria no futebol já é assim, imagina no vôlei, que é o segundo esporte e aí já caem bastante os investimentos, né? O dinheiro, a grana no meio ali do esporte. Então não é bem assim, não é tão fácil quanto parece. A rotina dos caras é puxada muito mais até do que a dos jogadores de futebol. É verdade. Bom, hora de calçar suas luvas, porque agora nós vamos entrar no octógono de Las Vegas. O UFC teve no fim de semana um combate entre os pesos meio médios Johnny Hendricks e Stephen Thompson. Melhor para Thompson, que atropelou. A noite de luta contou também com o embate entre Roy Nelson e Jared Hosholt. O brasileiro Rafael Feijão não conseguiu superar o Vince Sampru. Vamos ver como foi. O embate entre o Feijão e o Sampru e o nosso querido Feijão não foi páreo para o Sampru. Foi difícil editar essa luta. Dá vontade de dormir. Só teve esses poucos lances de ataque, o resto foi uma luta muito estudada, muito técnica, mas sem agressividade, o que a gente espera de uma luta de ganhar. Não à toa foi para a decisão dos juízes. Nenhum deles foi capaz de nocautear o outro, mas você vê aí nos melhores momentos que de fato o Sampru foi bem mais eficaz nos golpes. Conseguiu derrubar aí já pela segunda vez, isso no finalzinho do segundo round. E aí, isso aí marca muito ponto, rapaz. O Feijão também andou muito para trás. É, isso já conta ponto, como a gente fala aqui, quando fala de UFC. Só do lutador estar no centro do octógono e encurralando o outro nas pontas, nas esquinas, né? Isso já conta alguns pontos. E aí você vê, já pelo menos a terceira queda dele durante o embate, isso é só ponto a favor. Olha lá, 73 a pontuação. Exatamente. Você vê, ele consegue derrubar o lutador ou com um golpe ou com uma queda, né? O single leg ou o double leg. Leva o cara para o chão e ainda continua marcando o ponto, massacrando, fazendo o ground and pound ali. E o Feijão não conseguiu, nos golpes, né? Tirar essa superioridade do Vince Sampru. E isso acabou fazendo, acontecendo a derrota do brasileiro para o lutador Sampru. A luta dos gordinhos. Temos aí o Roy Nelson. O Roy Nelson é um cara no mínimo excêntrico, né? Essa barbona dele, o rabinho de cavalo e essa barriguinha inconfundível do Roy Nelson aí no UFC. Dizem que o pessoal não é muito... a direção, a presidência do UFC não é muito fã dele por conta do físico dele. De repente ele não chega a ser um grande exemplo para os jovens que querem, de repente, seguir a carreira de lutador. Mas ele nos pesos pesados, rapaz, ele dá um trabalho... Ele é exemplo por uns gordinhos. Isso com certeza. Olha como é que bate o cara. Isso com certeza. Ele tem uma mão pesadíssima. E aí você viu como ele bateu pesado e conseguiu também, por decisão dos juízes... Unânime. E aí, decisão unânime. 30, 27, 30, 27, 29 e a 28. Na luta principal da noite, o Thompson foi encarar o ex-campeão Hendricks, rapaz. E aí não precisou de muita coisa, não. Não precisou nem da decisão dos juízes, né? Já no primeiro round ele conseguiu superar o Hendricks e aí já no final da luta... Olha só a quantidade de chute que ele acerta no Hendricks. Essa foi, de fato, a principal estratégia dele, os chutes altos, principalmente no início do round, né? Da luta, até porque só teve um round mesmo. E ele falava, antes da luta, ele falava que ia fazer os chutes altos da principal arma dele porque imaginava que o Hendricks, assim, tentaria levar a luta pro chão. Até porque ele tem um alcance muito maior, né? Exatamente. Você vê a diferença ali. Olha só como o Hendricks estava em pé, mas já estava quase apagado. E aí o juiz, o McCarthy, precisou interromper a luta, dando a vitória por nocaute técnico ao Stephen Thompson. Foi a luta da noite. Bem legal. Você pôde ver por quê. E aí, no final da luta, depois da vitória, o Thompson até já estava cobrando ali uma luta contra o Rob Lawler, que é o atual dono do cinturão dos meio-médios. Mas, quem sabe, de repente, na próxima luta, se não for direto pro cinturão contra o Lawler, de repente, mais uma luta, mais uma vitória, ele consegue se credenciar pra disputar o time. Se portou muito bem no estilo de luta do John Jones, que foi até anunciado que vai disputar o cinturão. O John Jones vai voltar. Foi multado de novo. Tem outra polêmica aí fora dos octógones. Foi multado. Enfim, ele está meio nervoso com essa questão aí, que estão dando muita importância, essa questão extra-octógono dele. Mas, de qualquer forma, vai voltar. Está treinado e vai disputar o cinturão. É isso aí. Vai direto com o Cormier. Isso aí. Do octógono para o Stathames, teve Brasil no pódio do Grand Islã de Judô, disputado em Paris. Na categoria até 78 quilos, Mayra Aguiar faturou ouro diante de sua principal adversária, a americana Kayla Harrison. A equipe brasileira conquistou mais quatro medalhas de bronze na competição. Na tarde deste domingo, a judoca brasileira levou a melhor sobre a sua arquirrival, a norte-americana Kayla Harrison, e garantiu o segundo título na competição. Ela também venceu em 2012. O triunfo sobre Harrison na final veio com o Ipom, logo nos primeiros instantes de combate. De quebra à vitória, ainda dá Mayra a vantagem no confronto direto com a norte-americana, campeã dos Jogos de Londres 2012, e também favorita no Rio 2016. Antes deste domingo, o placar era de 7x7. Outro bronze veio com um peso pesado, Davi Moura, que venceu a disputa com o Levane e Matias Civili, da Geórgia. No sábado, o Brasil conquistou mais duas medalhas de bronze. Sara Menezes e Rafaela Silva garantiram o terceiro lugar no Grand Islã de Paris. Sara bateu a japonesa Haruna Assami, campeã da competição em 2013. Enquanto Rafaela garantiu o terceiro lugar contra Arleta Podolak, da Polônia, garantindo a medalha. Isso aí, Mayra Aguiar, mandando ver na disputa do judô ali. Ela que já tinha enfrentado duas vezes essa lutadora americana, a Kayla. Kayla Reynolds. E aí, já é a segunda vitória da Mayra, né? Segunda vitória, ó, tá bem cotada. Tá bem cotada porque a americana é a atual campeã olímpica, né? Ela ganhou em Londres, foi muito bem. Então, a gente espera que a nossa brasileira continue mantendo a forma, que venha para o Rio 2016, assim, ó, com sangue nos olhos. É isso aí, dos três confrontos entre as duas, duas vitórias da brasileira. Bom, a gente já vai voltar, já vai fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco tem o quadro Atletas em Campo. No Rio de Janeiro, os melhores do revezamento fizeram um camping de atletismo para reforçar os treinos para as Olimpíadas. Voltamos daqui a pouquinho. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar conosco através do nosso e-mail e também pode ganhar o CD dos Atletas de Cristo mandando e-mail para a gente nesse endereço, atletasnoar.boasnovas.tv Vai estar aí durante o programa aparecendo na sua tela. Você pode acessar também atletasdecristo.org Lá, além das informações sobre a emissão dos Atletas de Cristo, você tem uma loja virtual com todos esses produtos lá personalizados. Através do nosso e-mail que você viu, você ganha o CD. E no site dos Atletas de Cristo, na loja virtual, todos esses produtos têm lá a sua disposição para você fazer o pedido, pagar e receber diretamente na sua casa. E você que é um pouco mais tecnológico, que não gosta muito de e-mail, gosta de WhatsApp, a gente tem WhatsApp também. Manda WhatsApp. Anota aí. 21, que é o DDD, o número é 979-864957. A gente essa semana já recebeu foto, vídeo, comentário e a gente não deixa de estar incentivando você a fazer. Assim que possível a gente responde. Participa, é sempre legal ter você conosco. É isso aí, porque no carnaval, rapaz, o negócio de carnaval aqui não funciona não. Quem tem Jesus no coração não precisa de carnaval para ficar alegre, para ficar feliz. Então a gente está aqui, durante o carnaval, também, levando a Atletas no Ar para você. Bom, hoje no quadro Atletas em Campo, a gente vai conhecer o grupo local de Maringá. Quem nos conta essa história é o líder Israel Santiago. Ele fala sobre o momento em que assumiu a liderança do grupo e os desafios do dia a dia. A Terezinha Guilhermina já frequentou esse grupo local de Atletas de Cristo. Confira. Bom, em 2013, quando eu retornei para o Brasil, junto com a minha noiva, eu não sabia realmente onde é que eu ia morar. Não sabia se eu ia para o Rio, não sabia se eu ia para o Nordeste, não sabia se eu ia para o Maringá. E a gente já vinha orando para que Deus colocasse, desse a direção de onde a gente ia. E onde eu fosse, eu queria que Deus me usasse. E a minha esposa tinha feito um concurso no ano anterior, e a gente pediu uma confirmação de Deus de alguma forma. Quando a gente chegou numa quinta-feira no Brasil, na sexta-feira, ela foi convocada para esse concurso. E aí a gente viu isso como uma resposta de Deus. E aí fomos para Maringá, lá em Maringá. Eu comecei a movimentar, a fazer contato com as pessoas, com o secretário, diretor de esporte, com alguns pastores amigos que tinha lá. E a gente começou o processo de nos reunirmos de uma forma informal mesmo, até o ato de nominar mesmo aquele grupo como um grupo local ali na cidade de Maringá. Então a gente conseguiu esse espaço ali e começamos a reunião com poucas pessoas, com quatro pessoas. Chegou vezes de ter só a minha esposa e a gente trancar a porta e se ajoelhar na sala e chorar junto e orar pedindo a Deus direção e sabedoria de como e onde chegar, de como e onde entrar, de que forma fazer isso. E eu não queria puxar sardinha para nenhum esporte. Eu queria que Deus mandasse ali, porque eu via muita necessidade. E foi um período que tudo na cidade estava reformulado na questão do esporte. Então eu foquei em uma atleta que se chama Terezinha Guilhermina, atleta paralímpica, vem aí numa carreira de dez vezes campeã mundial. A mulher, com a saída mais rápida do mundo, do Guinness Book, tem uma carreira longa e bonita. E ela é deficiente visual, né? Então eu ia assistir aos treinos dela. Aí quando ela saía, eu ia lá, cumprimentava ela, falava com ela. Eu tinha estudado com o guia dela, na especialização. E a partir dali ela falava, um dia eu vou lá na reunião, um dia eu vou. E ela começou a ir. Quando ela ia, ela sempre levava alguém. E aí eu comecei a ir nas academias, fazer evangelismo. E o grupo foi criando uma forma ali, mas nunca passando de oito pessoas. E esse grupo era o grupo que Deus colocou nas nossas mãos ali. E até hoje é assim. Hoje o grupo está um pouquinho maior. A gente tem... Esse espaço ainda permanece lá dentro, pela graça de Deus. Um espaço extremamente estratégico. Muitas reuniões estão acontecendo. E o time de handebol feminino está treinando. Atrás o time masculino está treinando. E a gente vê ali uma oportunidade, um espaço de Deus mesmo. Porque por mim, meus irmãos, eu não tinha a mínima condição e força para conseguir isso. Recentemente apareceu uma oportunidade. Entrei em contato com a CBF, soube a possibilidade de estar fazendo curso com eles, me capacitando. Eles solicitaram o meu currículo, mandei meu CNPq, que é o currículo LAT, na formação acadêmica para eles. É um curso que eu vim orando há dois anos, pedindo a Deus que fosse dar vontade dele estar realizando. Fui para lá, fiz um curso, curso muito intensivo, onde tive contato. Teve o David lá no período ex-flamengo, né? Que trocamos muita experiência junto àqueles atletas ali, ex-atletas, profissionais de educação física, atuantes agora no esporte. E uma possibilidade que quando nós voltamos para a nossa realidade, isso dá uma autoridade maior, dá uma possibilidade maior para um acesso maior nos clubes, que seja da área qual for, uma porta futuro, quem sabe, né? Para estar entrando em algum clube e desenvolvendo alguma coisa dentro dele. Então eu vejo extrema necessidade do líder de ser capacitado. É claro que Deus chama e ele tem o poder de capacitar, mas nós, como seres humanos, precisamos correr atrás disso, né? Dentro do nosso padrão aqui da humanidade. Nós nos reunimos toda segunda-feira, às 8 horas, no ginásio de esporte Chico Neto. Hoje o grupo da gente está com em torno de 10 a 15 pessoas que participam. Algumas vezes vão menos, porque os atletas são itinerantes, sempre estão viajando e tal. Algumas pessoas que não são atletas, são amantes do esporte, apaixonadas pelo esporte, que participam também. Nós temos orado para que Deus rompa as fronteiras ali dentro dos times, dentro dos clubes, para que almas sejam alcançadas, para que vidas sejam entregues aos pés do Senhor. E esse tem sido o meu pedido de oração diante de Deus. Está aí, grande Jael, que é o líder do grupo local lá de Maringá. E muito bacana, Natan, para a gente destacar, como Deus pode usar uma pessoa, às vezes, sem mesmo ela ter ideia disso. A Terezinha Guilhermina provavelmente deu uma incentivada grande nesse grupo local dos atletas de Cristo lá em Maringá. Verdade. Porque ele é um atleta de nome, está nas pontas do atletismo paralímpico, e isso com certeza trouxe mais pessoas. É verdade. É muito legal ver isso. É como a gente fala, cada atleta tem um alcance diferente, tem uma forma de lidar com as pessoas diferente, e aí conseguindo alcançar os atletas. E eles entendendo bem a mensagem, a tendência é o grupo crescer, e é se expandir mais ainda a mensagem de Cristo. É muito bacana ver também como Deus vai abrindo as portas para esse verdadeiro grupo missionário, que são os grupos locais dos atletas de Cristo. Porque você vê, na maioria dos grupos locais, você vê o testemunho da pessoa falando, poxa, a gente não tinha um local, a gente estava procurando, assim, assim. E aí, quando a gente menos esperava, alguém abriu uma porta lá, você vê, o pessoal lá de Maringá está no ginásio, o principal ginásio da cidade, e consegue ter seu grupo local, suas reuniões, ali em meio aos treinos de vários atletas, e isso pode trazer ainda mais pessoas para Cristo, porque vão estar ali vendo, e de repente bate a curiosidade, Deus usa o grupo ali no ginásio para o pessoal olhar, poxa, o que esse pessoal está toda segunda-feira aí, toda terça-feira aí, falando, o que eles estão falando, vamos lá ver o que é. E aí, assim, a palavra de Deus vai sendo propagada através dos atletas de Cristo. Muito legal o projeto dele. Vamos falar agora de Olimpíadas. A Confederação Brasileira de Atletismo realizou o primeiro camping de provas de pista do ano. 35 atletas foram convocados e participaram do treinamento de preparação, que tem foco, é claro, nos Jogos do Rio de 2016. Enquanto as Olimpíadas não chegam, os atletas dão aquela relaxada, uma massagenzinha aqui e ali, ô vida boa, só que não. O negócio aqui é focar nos treinos, nada de moleza. A Confederação Brasileira de Atletismo realizou até sábado o treinamento de velocistas na Comissão Desportiva da Aeronáutica, com provas de 100 metros masculino e feminino e 400 metros masculino, e dos revezamentos 4 por 100 e 4 por 400 metros masculino. Durante o período de treinos, os atletas têm à disposição uma grande estrutura com médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e maçoterapeutas. Segundo o coordenador de revezamento 4 por 400 masculino, há muito trabalho pela frente na preparação para os Jogos do Rio 2016. Os objetivos são agregar todos os atletas envolvidos no projeto, são os 10 primeiros do ranking brasileiro, da prova de 400 metros masculino, de 2015. E o camping é composto de atividades diversas, treinamentos individuais, treinamentos em equipe, como eu disse, com o objetivo da gente treinar a equipe para os Jogos Olímpicos do Rio. Esse é o primeiro camping de provas de pista do ano. Foram convocados 35 atletas, entre eles os 14 melhores do país nos 100 metros. O Brasil já tem vaga garantida nos 4 revezamentos do atletismo. No feminino, 3 atletas têm índice individual dos 100 metros para as Olimpíadas. Ana Cláudia Lemos, Rosângela Santos e Vitória Rosa. Além delas, foram convocadas outras 11 velocistas, incluindo atletas mais jovens. A equipe será reforçada por Geisa Coutinho, já qualificada nas Olimpíadas para os 400 metros, e também pelos resultados nos 200 metros. No revezamento masculino, nossa equipe encontrou Bruno Lins, velocista que venceu a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2011 e a medalha de prata nos 100 metros do Pan-Americano de 2015. Segundo Bruno, ele pretende brigar muito pela medalha de ouro durante as Olimpíadas. A gente foi em quarto em 2014 no Mundial de Bahamas, em 2015 também em quarto. Então foram duas medalhas ali que podiam estar em nossas mãos por um detalhe e não conseguimos. Então, assim, não é a hora mais de a gente pensar em errar, mas agora pensar em acertar. Isso aí, preparação na reta final para as Olimpíadas de 2016. Então, pessoal, ali tem que treinar no mínimo com protetor solar 60, né? Quem quer secar, vem para o Rio de Janeiro e corre meio-dia. Seca rapidinho, perde sua barriga rápido e vai soltando. Se você der uma desfalecida no meio do caminho, você vai perder bastante peso. Se hidrata, se hidrata, passa o protetor solar. Com certeza, esse calorão para ter que se hidratar, beber bastante água, enfim, para poder aguentar esse calorão. Mas, enfim, é isso aí. A gente fica na torcida dentro das nossas condições de treinamento, que a gente sabe, volta e meia a gente fala disso aqui, não são as ideais, principalmente para a galera do atletismo, mas dentro das nossas condições, eles estão ali treinando, estão se preparando forte para as Olimpíadas de 2016 em agosto. Bom, vamos passar agora para o NBB, porque o NBB tem um líder provisório, que é o Bauru. Ele venceu no sábado o Caxias do Sul pelo placar apertado de 84 a 83, um pontinho só de diferença, e acabou passando o Flamengo na tabela. Mas o Rubro Negro tem ainda uma partida para ser disputada para poder igualar em número de partidas com o Bauru. Por isso, tudo pode mudar. Os jogos do NBB voltam só no fim de semana que vem. Vamos ver, então, como é que está a classificação, por enquanto, lá no NBB Brasil. Novo Basquete Brasil, na verdade, o NBB é o Novo Basquete Brasil. Está aí na sua tela já, o Bauru assumiu a ponta do NBB com 36 pontos e 20 jogos disputados. Assumiu por pontos, mas não por aproveitamento. Exatamente, que é o que a gente sempre destaca aqui, o aproveitamento no final das contas. Quando todo mundo está com os mesmos números de jogos, o aproveitamento é que dita quem está na frente ou não. Flamengo com 35, o Paulistano tem 32 e fechando os quatro primeiros tem o Basquete Cearense com 30. Brasília e Franca também tem 30, Pinheiros 29 e o Rio Claro em oitavo também com 29 pontos, fechando aí os oito primeiros. Minas em nono com 28, Mogi das Cruzes com 27, São José com 26. E aí fechando a classificação para as oitavas de final, para os playoffs de oitavas, Liga Sorocabana com 25 pontos. Caxias do Sul também tem 25, mas está em 13º e o Vitória em 14º com 24. Macaé está lá na lanterna com 60,5% de aproveitamento por enquanto, 19 jogos disputados e 23 pontos conquistados. Parece que acabaram os royalties lá para Macaé, porque caiu para a Série C, está caindo o NBB. O NBB está difícil. Crise, né? É a crise. Não vamos chamar o Chile. Não. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem a preparação dos atletas paralímpicos para os Jogos do Rio 2016. E também a história do técnico mais do que campeão de vôlei, Bernardinho. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Atletas no Ar e você deve acessar o site atletasdecristo.org para saber de tudo o que está rolando na missão Atletas de Cristo. Lá você também vai encontrar a loja virtual com os produtos personalizados que nós já estamos mostrando para você. Joga para a tela com camisas, squeezes, bolsas, o CD. O CD nós temos para sortear, chapeuzinho e bíblia. É isso aí. O CD você também pode ganhar através do nosso e-mail. Escreva para a gente atletasnoar.boasnovas.tv Aí você pode escrever para a gente, dar a sua opinião, sua sugestão para o programa e também concorrer a esse CD muito bacana. Outra forma de participar com a gente é através do nosso WhatsApp que está bombando. O Natan já falou aqui no início do programa. O número é 97986-4957. O DDD é 21. Vai estar aparecendo aí na sua tela. Além também das páginas do Facebook do Atletas de Cristo, você pode buscar lá e também do Facebook. No WhatsApp, como a gente sempre fala aqui, se você for mandar foto e vídeo, câmera deitada, tá? Um áudio, bota o fone. Se você for falar alguma coisa, bota o fone que tem o microfone para o seu áudio ficar bacana. Aí você manda para a gente que a gente vai colocar você aqui na tela da Boas Novas. É isso aí. De olho nos Jogos Paralímpicos do Rio, os atletas brasileiros estão treinando pesado. Tudo para fazer bonito diante da torcida. Agora a gente acompanha uma tarde de trabalho desses heróis, incluindo o recordista sul-americano em salto em distância, Pedro Neves. Levanta peso, corre, pula. É uma força danada. E você pensa que é moleza? Para esses atletas, as dificuldades são pequenos obstáculos do dia a dia. Até porque levantar 135 quilos não é para qualquer um, não. O trabalho deles se resume em apenas uma palavra. Foco. Com a proximidade dos Jogos Paralímpicos, os treinos só se intensificam. Washington, de apenas 19 anos, pode ser uma das promessas do atletismo. A dedicação foi a sua melhor amiga na hora de lidar com as grandes dificuldades durante a vida. Antes eu trabalhava, vendia picolé na praia, vendia doce no ônibus. E para sustentar minha família, ajudar em casa minha mãe e meus irmãos. Se cada um dos atletas das Olimpíadas tem uma história específica de sofrimento e superação, cada atleta paralímpico carrega uma história de fazer filme para cinema. Antes, Jorge era guia de atletas bem conhecidos como Adria Santos, especializada em corridas de 100 metros. Hoje, após ser diagnosticado com deficiência visual, Jorge teve a oportunidade de estar do outro lado. Ele não esperava que sua vida fosse dar um salto tão grande. Nunca imaginei, eu vi tantas histórias de tantos atletas para o Olimpí, e nunca imaginei hoje ter uma história parecida com a deles. Uma pessoa que enxergava, andava de carro, dirigia, fazia coisas, pegava ônibus, tinha uma vida normal. E de repente a vida ter sido mudada do lado da vez. E as pessoas olham para mim, nossa, imagina a sua história, você era guia, agora está atleta paralímpico. Nossa, que história! Eu falo, eu acho que Deus quis assim, entendendo? Então, se a minha história serve de exemplo para que outros possam se superar, essa aqui é a minha história, essa é a minha vida. Faça chuva, faça sol, eles realizam um treinamento de seis horas por dia. A vontade de vencer é perceptível a cada gota de suor. O treinador Diogo dedica a vida a ajudar esses atletas que tanto têm a ensinar. A cada dia é sempre uma troca, eu ensino algo para eles, eles me ensinam algo diferente. Eu digo para eles que eu não tenho que chegar aqui e trazer para eles o treino pronto. Eu tenho a base do treino e eles têm que me explicar, me dizer como é que eu vou, como é que a gente vai trabalhar em cima disso. Pedro Paulo conhece bem o significado da palavra superação. Hoje, ele é recordista brasileiro e sul-americano, que também compete nos 100 e 200 metros rasos. Nada o impediu de correr atrás do sonho de ser atleta. Nesta academia, ele e os outros treinam até começarem os Jogos Paralímpicos. E assim, ele incentiva os que ainda estão começando e aguarda confiante pela chegada da Paralimpíadas. Buscar a vaga dos Jogos Paralímpicos e ir em busca do ouro, da medalha de ouro. Quero estar lá em cima do pódio, ouvir o Nuno Nacional tocar mais uma vez, como foi no Parapano americano de 2015, e ganhar mais um ouro para o Brasil. Muito bacana. Mais uma matéria muito bacana aí do pessoal do jornalismo da Boas Novas. Muito obrigado a toda a equipe de jornalismo aqui da TV Boas Novas. De nada, Jorge. Agradeço por ele. Muito bacana. O Jorge Souza Chocolate falou ali, né? Se a minha história é um exemplo, que bom. Legal que ele sabe usar. Ele falou, acho que Deus quis assim e ele está sabendo aproveitar as ferramentas que agora estão na mão dele. Ele que tinha uma vida, como ele falou, totalmente dita normal do que a gente costuma falar. Dirigia, pegava ônibus e tal e de repente tudo muda. E aí ele mesmo assim consegue se adaptar a essas mudanças. Tornaram esperanças hoje, né? Se adaptar a essas mudanças e agora também ser esperanças para o Brasil de medalhas nas Paralimpíadas. Olha o manto que eles receberam agora. Esperança de medalha. Ele achava que não seria nada. Olha só. Vamos lá, né? Bom, ele é uma das figurinhas mais emblemáticas do esporte brasileiro. Quando fica ali do lado da quadra, chama tanta atenção quanto os atletas que estão sob seu comando. Mas, verdade seja dita, o cara sabe como tirar o melhor de cada jogador de vôlei. Hoje no Aumento Olímpico, nosso destaque é o técnico da seleção masculina, Bernardinho. Bernardo Rocha de Rezende, ou pode chamá-lo de Bernardinho. Carioca de Copacabana, o atual comandante da seleção masculina de vôlei, é um dos técnicos mais respeitados do mundo. Perfeccionista ao extremo, uma de suas características marcantes é o ritmo forte dos treinamentos, onde busca explorar o máximo dos atletas, valorizando sempre a motivação da equipe. Como jogador, Bernardinho integrou a chamada geração de prata, responsável pela popularização do vôleibol no Brasil. Em 1994, assumiu o comando da seleção feminina. Entre as maiores conquistas, o vice-campeonato mundial do mesmo ano, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg 99 e de Santo Domingo 2003 e a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Cisne no ano 2000. A frente da seleção masculina, desde 2001, conquistou diversos títulos, alguns deles históricos, como o ouro olímpico de Atenas em 2004. Nas Olimpíadas do Rio, o técnico vai sentir pela primeira vez a pressão de jogar uma Olimpíada em casa. Um desafio e tanto, mas, para quem está acostumado a liderar as maiores conquistas do vôlei brasileiro, o ouro olímpico é logo ali. Grande Bernardinho, rapaz. Exigente o rapaz, hein? Mas tá certo, rapaz. Não à toa ele é campeoníssimo aí no vôlei. Ganhou bronze em Olimpíada com o feminino, com o masculino ganhou o ouro. Obviamente que em 2008, em Pequim, e 2012, em Londres, não conseguiu chegar na medalha de ouro, mas as Olimpíadas de 2016 no Rio, dentro de casa, com toda a torcida a favor, é, de fato, uma das minhas maiores esperanças para a medalha de ouro brasileira. Eu, quando era garoto, o Bernardinho estava... Eu ainda sou garoto, mas não era mais novo. O Bernardinho estava começando no vôlei e a seleção brasileira começando a crescer, a jogar aquele vôleibol top de linha. Impressionante. Ele sempre viu um erro na seleção, de tão perfeccionista que ele é. Sempre querendo melhorar. Sempre querendo melhorar. O esporte é isso, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas é sempre buscar o melhor, sempre dar aquele algo a mais. Bem legal o testemunho do Bernardinho. A gente espera que em 2016, uma medalhinha de ouro para a gente ficar bem feliz. É isso aí. Ele certamente é um dos grandes personagens, um dos grandes responsáveis, assim como os jogadores. Enfim, a galera que estava liderando na diretoria da Confederação Brasileira de Vôlei também, são responsáveis pelo crescimento do vôlei que ultrapassou nas últimas décadas o basquete e se tornou o segundo esporte mais preferido, o preferido em segundo pelos brasileiros. E isso, de fato, alavancou muito tanto o campeonato nacional, quanto, obviamente, as seleções masculinas, femininas, masculinas com ouro em Olimpíada. E a seleção feminina com dois ouro já em Olimpíadas, com o Zé Roberto à frente também. Isso é muito bacana da gente ver um personagem como o Bernardinho, que é brasileiro e torce e se empenha ao máximo para conseguir ganhar um ouro para a sua nação. Legal. Vamos falar agora de um evento que é, na verdade, o evento esportivo dos Estados Unidos, o Super Bowl, que chegou este ano na sua edição de número 50. Em campo, Denver Broncos e Carolina Panthers. E, nesse caso, com o perdão do trocadinho infame, os Broncos também vencem. A defesa do Denver Broncos garantiu à franquia do Colorado seu terceiro título do Super Bowl. Na provável despedida de Peyton Manning, o time derrotou Carolina Panthers por 24 a 10, na madrugada de segunda-feira, no Leves Stadium, em Santa Clara. A vitória foi diante de um adversário que sobrou na temporada, com apenas uma derrota e 15 triunfos. Os Broncos já haviam conquistado o principal título do futebol americano em 1997 e 1998. Essa foi a oitava vez que a equipe disputou a final da liga. Para os Panthers, o resultado significou mais um golpe na história. A equipe, que nunca venceu o Super Bowl, reviveu o cenário em 2003, quando perdeu a decisão para o New England Patriots. O evento teve como atrações a presença da cantora pop Lady Gaga, que empolgou o público ao cantar o hino nacional dos Estados Unidos. No intervalo, Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé se apresentaram, e mais uma prova de que entretenimento e esporte não conseguem mais andar separados quando cifras milionárias estão em jogo. Rapaz, se tem uma coisa que um norte-americano sabe fazer, é um show, né? Um evento show, rapaz. É um evento impressionante. Só para você ter uma noção, é o evento mais caro para você colocar uma propagandazinha. Se você quiser ter 30 segundos no meio ali do jogo, 20 milhões de reais, pelo menos. Inclusive, lançaram inúmeros comerciais, assim, sensacionais. Exclusivos para o Super Bowl. Não posso falar o nome, mas uma de refrigerante fez um sensacional com heróis. Divulgaram filmes. Cara, muito legal, muito legal. E o evento em si, ele é feito para quê? Para o americano. Futebol americano e americana tem tudo a ver. Mas é visto por bilhões de pessoas. É a maior audiência todo ano dos Estados Unidos. Sempre bate recordes. E o evento é sensacional. O esporte está crescendo aqui no Brasil. Também aqui no Brasil. Que há pouco tempo a gente não falava. Está sendo mais divulgado. E tem um mito, que é o Peyton Manning, que conseguiu seu segundo título na história. Porque dizem que ele é um dos melhores da história, mas a gente só tinha apenas um caneco. Já está pensando em se aposentar, mas valeu a espera. Que jogão, que estrutura e que organização. É isso aí. Em breve, mais torneio touchdown aqui, por exemplo. Que é o torneio nacional de futebol americano. Com certeza no Atlético de Noir. Quando entrar de novo, quando estiver valendo de novo o torneio touchdown, vai estar aqui no Atlético de Noir também. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e na volta tem futebol. São as emoções dos estaduais e também da Primeira Liga. Fique ligado que a gente volta já já. Estamos de volta com o Atlético de Noir e você pode e deve participar conosco através do nosso e-mail. Escreva para a gente, atletasnoar.com.br Vai estar aparecendo aí na sua tela durante o programa. Escreva para a gente, participe conosco e dê sua sugestão e crítica também para o programa. Outra forma de falar com a gente, nosso WhatsApp. DDD21, o número é 97986-4957. Acesse também o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem as novidades sobre a missão dos Atletas de Cristo e a loja virtual, onde os produtos que sempre estão aparecendo aqui na tela do Atletas Noir vão estar à venda para você garantir e chegar diretamente na sua casa. Acelerando o programa, vamos ao giro pelos campeonatos estaduais. Começando pelo Paulistão, que teve o fim de semana a vitória do Santos sobre o Ituano, abrindo a terceira rodada da competição. No mesmo dia, pela segunda rodada, o São Paulo goleou o Água Santa com um show de Caleri. O Santos antecipou sua partida da terceira rodada e recebeu o Ituano na Vila Belmiro e venceu. O primeiro do Peixe saiu da cabeça do zagueiro Gustavo Henrique, mas o Ituano se esforçou e foi premiado com um gol que também saiu de bola parada. Peri cobrou e Neylor testou firme 1x1. A vitória Santista só veio no final do jogo. O artilheiro Ricardo Oliveira cobrou o pênalti e manteve a boa fase de 2015, convertendo a cobrança. Santos 2, Ituano 1. O São Paulo, em jogo válido pela segunda rodada, atropelou o Água Santa em tarde de gala de Caleri. O Ticolor fez o primeiro com ele, completando com categoria cruzamento de Michel Bastos. Em mais uma jogada de linha de fundo, saiu o segundo do gigante paulista e o segundo de cabeça de Caleri. O terceiro foi um golaço. Tiago Mendes emendou uma bomba após interceptação de passe de Caramelo. E para fechar a goleada, Caleri achou o Michel Bastos, que em belo chute cruzado não desperdiçou 4x0 São Paulo. Amanhã o Oeste recebe o Palmeiras às 9h45 da noite. Na quinta-feira tem Corinthians e Capivariano às 9h da noite. Bons jogos do São Paulo e do Santos. O São Paulo parece que encontrou o centroavante desse ano. É, encontrou, mas encontrou o centroavante do semestre, digamos assim. Porque ele não vai ficar o ano todo. Caleri vai para a Internacional de Milão. Enquanto não pode jogar lá, foi emprestado ao São Paulo pelo Boca Juniors. E aí vai para o Internacional de Milão. E vai valorizado. Vai valorizado e provavelmente, do jeito que está indo, vai deixar saudade quando for para a Inter de Milão. Com certeza. Como o Otamendi no Atlético Mineiro, também estava jogando muita bola. Fez contratinho de 6 meses. Foi para o Valencia e do Valencia está no Manchester City. É isso aí. E o Santos que conseguiu mais uma vitória. É o único que está com 3 jogos disputados. Inclusive, vamos aproveitar e vamos colocar a classificação aí do Campeonato Paulista. Os 4 grupos do Campeonato Paulista. Vamos ver como é que está a classificação até agora. Tá aí. A gente já vai falando. O Santos é o único que tem 3 jogos desse grupo aí. O Santos tem 7 pontos. O Oeste com 3. São Bento tem 2 pontos. Linense também 2. E o Botafogo de São Paulo, obviamente de São Paulo, tem 1 ponto. Com menos 2 de saldo. No grupo B, Palmeiras tem 4 pontos, assim como o São Bernardo. Novo Horizontino tem 2. Ituano também. E a Ponte Preta, rapaz, ainda não conseguiu pontuar em 5º com nada. Ponte Preta é que é da Série A, hein? Exatamente. No grupo C, São Paulo do Caleri com 4 pontos. Ferroviária com 3. Assim como o Aldax em 3º também com 3. Capivariano tem 1. E o 15 de Piracicaba ainda... Só tem um jogo. Tudo bem que só tem um jogo. Perdeu. Mas 0 pontos ainda. Vai fazer a sua segunda rodada. Grupo D, Corinthians tem 6 pontos. Red Bull Brasil tem 4. Água Santa tem 3. Rio Claro com 1. E Mojimirim. Ficando comum para o Mojimirim ficar na lanterninha, Natan. 0 pontos. Complicado para o Mojimirim. Em 5º lugar no grupo D. Rivaldo saiu e acabou o Mojim. É isso aí. Bom, vamos seguir. Agora vamos falar de campeonato gaúcho. Que teve uma partida no domingo abrindo a terceira rodada do estadual. O São José fez 2x0 no Cruzeiro. Amanhã o Veranópolis recebe o Grêmio. Grêmio às 9h45 da noite. Na quinta-feira o Internacional recebe o Passo Fundo no Beira Rio. Às 7h30 da noite. Vamos dar uma olhada rapidinho como é que está a classificação do gauchão 2016. A classificação na sua tela do campeonato gaúcho. São José está em 1º com 7. Grêmio vem em 2º com 6. E o Juventude também com 6 em 3º. Novo Hamburgo tem 4. Internacional também tem 4. Que teve a despedida do D'Alessandro recentemente. Ipiranga tem 3. E o Glória em 7º também com 3 pontos. Fechando a primeira parte da tabela do campeonato gaúcho. Virando a página. São Paulo do Rio Grande do Sul. Lajeadense com 3. Brasil de Pelotas. Veranópolis e Cruzeiro. Tem 1 ponto. A Amoré e Passo Fundo ainda não pontuaram. Estão na lanterninha. Com menos 3 e menos 7 de saldo respectivamente. A segunda rodada do campeonato mineiro. Vai ser finalizada só amanhã. Com a partida entre Atlético e Caldense. Às 9h45 da noite. No Independência. No fim de semana. O Boa Esporte venceu o Tricordiano por 2x0. Teve ainda Vila Nova. 1x0 sobre o URT. E Uberlândia 1x0. Por enquanto. A classificação do estadual de Minas Gerais. Está assim. Vamos lá. Já está na sua tela. Vila Nova. É o líder do campeonato mineiro. Com 6 pontos. Cruzeiro vem em segundo. Com 4. Guarani tem 3. Caldense também tem 3. Atlético Mineiro. E América Mineiro. Também tem 3 pontos. Fechando os 6 primeiros. Só os 4 primeiros. Se classificam. Para as semifinais. Galo tendo dificuldade. O Berlândia. Assim como na Copa Rio-Sul Minas-Rigna. O Berlândia de Boa Esporte também tem 3 pontos. Está embolado. Esse meio de tabela aí. O URT tem 1. E Tricordiano. Tambense e Tupi. 0 pontos. Estão precisando aí já se recuperar a partir da segunda e terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Isso aí. O Campeonato Carioca parou para o feriadão. Mas amanhã retorna com Vasco e Volta Redonda. Botafogo e Macaé. E ambos às 7h30 da noite. E Português e Flamengo vai rolar 9h45 da noite. Na quinta-feira o Madureira vai jogar contra o Fluminense às 5h da tarde. Vamos dar uma olhada também correndo para ver como é que está a classificação dos dois grupos do Cariocão. Já está aí na sua tela. O Grupo A tem a liderança do Vasco. Começou muito bem o estadual. Boa Vista em segundo com 4. Resende também tem 4. O Fluminense fecha os 4 primeiros classificados com 3 pontos. Portuguesa 3 pontos. Bangu também tem 3. Cabo Friense 1. E o Macaé na lanterninha. Zerado. Menos 3 de saldo. O Macaé. Esse é o grupo A do Campeonato Carioca. No grupo B temos Botafogo com 6. Volta Redonda com 4. Flamengo também com 4. Madureira 3. Friburguense também tem 3 pontos. Em sexto América. Voltando a Série A finalmente em América com 1 ponto. Tigres e bom sucesso. Ainda não pontuaram menos 3 e menos 6 de saldo nos dois times. Vamos trocar então para o nosso último campeonato a ser falado hoje. Que no final de semana também teve bola rolando para esse campeonato. Foi a Copa Sul-Minas-Rio. Pelo grupo B o Grêmio venceu o Coritiba apertado. No grupo C o Figuerense derrotou o Atlético Mineiro. Vamos aos gols. O Grêmio se recuperou do empate da primeira rodada da competição e venceu o Curitiba na sua arena. O meia Douglas se aproveitou de trapalhada da defesa do Coxa e deu a vitória para o Tricolor Gaúcho 1 a 0. Figuerense e Atlético Mineiro se enfrentaram no Orlando Scarpelli. E o resultado deixou o Galo muito mal na competição. O Figueira abriu o placar em pênalti duvidoso, porém convertido por Dudu. O Galo empatou após bola parada de Dátolo e cabeçada de Eduardo. Mas o time de Santa Catarina sacramentou a vitória. E de Carlos perdeu na corrida para Guilherme Queiroz. Que deixou o Gabriel Esteves na boa para fazer 2 a 1 e dar a vitória ao Figueirense. Isso aí, o programa já está acabando. Na semana que vem a gente mostra com os outros jogos a tabela definitiva da segunda rodada do Copa Sul-Minas-Rio. Natan, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a você e todo mundo que está aqui conosco assistindo sempre fielmente. É isso aí, às 20h10, horário de Brasília. Tem o nosso horário alternativo, você não pode assistir desde o início. Assista também pelo www.boasnovas.tv ou a partir de amanhã no YouTube. Aquele abraço. Um abraço a todos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.